Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório! Eu sou Emmanuel e estou aqui para mais um vídeo sobre o deck's budget, onde eu construo um deck focado por menos de R$ 150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. No vídeo de hoje, para começar os nossos deck techs de Commander Legends Batalha pelo Portão de Baldur, iremos adentrar o Avernus. E após 800 metros de distância do Forte Knucklebono, o problema vem à nossa procura, na forma de um violento senhor da guerra inimigo. Raga Draga, chefe dos Ranca Tripa, é um humano javali 4 barra 4 por 4 humanas. Duas qualquer, uma vermelha e uma verde. Ele não possui nenhuma, nem duas, mas sim três temíveis habilidades. A primeira dela diz que, toda criatura que você controla com uma habilidade de mana recebe mais 2 mais 2. E, complementando a primeira habilidade, temos uma segunda que diz que, toda vez que uma criatura que você controla com a habilidade de mana atacar, desvire-a. Ou seja, aqui nós já temos algo bem fora da caixinha, que é um deck de Commander Agro com umas chamadas Mana Dorks, que são criaturas, geralmente pequenininhas, que viram pra gerar mana. Porém, como quem não quer nada, o nosso amigo-homem javali aqui ainda possui uma terceira e última habilidade, que diz que, toda vez que você conjurar uma mágica, se ao menos 7 manas tiverem sido gastos para conjurá-la, desvire a criatura alvo. Ela recebe mais 7 mais 7 e ganha atropelar até o fim do turno. Ok, agora isso sim um aumento e tanto de poder e resistência, hein? Porém, certamente não vencem um grande custo. Se importando com o quanto de mana que foi gasto, em vez do valor de mana da mágica, o Hagadraga abre possibilidades para vários tipos de habilidades de mágica brilharem. Reforçar, entrelaçar, recapitular, etc. Porém, um plano de jogo baseado em pagar todo turno por uma mágica que custe 7 ou mais manas, não é exatamente um plano que combina muito bem com as habilidades que nosso comandante já havia apresentado. Sim, os Dorks vão adicionar mana, porém, se os virarmos para isso, não conseguimos atacar. E, caso ataquemos primeiro, não temos muitas maneiras práticas de utilizar o buff de mais 7 mais 7, não é mesmo? Porém, não se preocupem, temos sim algumas coisas aqui que vão dar acesso a essa temível habilidade. Porém, isso não é um foco muito grande no nosso deck, sabe? E agora que discutimos o que o nosso comandante faz, preparem os seus dados, pois para conseguir enfrentar esse Lorde aqui, precisaremos dividir o vídeo em três partes. Primeiro, vamos nos posicionar para enfrentar o Homem Javali e seus capangas, dividindo e posicionando o nosso grupo e calculando quantos recursos temos para gastar. Em seguida, vamos gastar uma parte inteira falando sobre as coisas que geram mana nesse deck, também conhecido como as terríveis forças de combate de Haga-Draga. Por último, tentaremos sobreviver ao ataque final do grupo dos Ranka Tripa. E assim, vamos então para a primeira parte. Que nem eu havia dito antes, seu grupo avista uma máquina de guerra chegando, e logo fica claro que se trata de um Demon Grinder, que é um veículo pesado e blindado que ronca alto, enquanto esmaga obstáculos e inimigos em seu caminho, com uma ajuda de bola de demolição que balança. A paz não é uma opção, e logo teremos que engajar no combate. Primeiro, vamos descobrir quais recursos que temos para trabalhar aqui, com as nossas vantagens de cartas. Sussurrador de Feras e Alma da Colheita são duas criaturas que nos compram cartas sempre que conjuramos uma criatura, sendo grandes motores de compra aqui, pois temos quase 40 criaturas no deck ao todo. Harmonizar e Revelações Xamânicas são duas mágicas que nos compram bastante cartas, enchendo a nossa mão de recursos para gastar. Caçador Tamborileiro é um elfo que vira para gerar um mana, mas que nos compra uma carta no fim de cada um de nossos turnos se controlarmos uma criatura de poder 5 ou maior. Caminho da Descoberta é mais um de nossos motores. Sempre que uma criatura entra no campo de batalha sob o nosso controle, exploramos, o que é uma ótima seleção de cartas e nos ajuda a alcançar mais land drops. Guardião das Fábulas pode nos comprar uma carta para cada jogador que estamos atacando, o que no jogo convencional de comandos são no máximo três cartas. E apesar do nosso comandante ser humano, temos também vários não humanos nesse deck. Logo, o gatão aqui vai desencadear bem fácil. Levante de garru que nos compra uma carta quando entra se tivermos uma criatura com um poder 4 ou maior, o que geralmente vai ser o nosso comandante. E sempre que mais criaturas grandes entram sobre o nosso controle, aumentamos mais ainda a nossa vantagem de cartas. Porém, nem só de compra vive o homem, pois temos o vermelho nesse deck, que abre possibilidade de vantagens de cartas através de habilidades de exílio. Etali, Tempestade Primordial e Gigante Tectônico são duas criaturas agrofantásticas. O Etali conjura mágicas de graça do topo de todos os decks, inclusive o nosso, e o gigante vai nos ganhar uma carta a mais todo turno. Inflamar o Futuro entra aqui como o parzinho do Harmonizar. Por quatro manas temos acesso a três cartas, o que já é bem bom. Porém, fica melhor ainda se conjurarmos essa mágica de nosso cemitério com um recapitular, pois além de jogarmos três mágicas de graça, gastamos mais de sete manas aqui, o que desencadeia sim o mais sete mais sete do Hagadraga. Falando em gastar mana, como esse deck gera tanto mana, eu incluí aqui algumas formas de utilizá-la. Na vantagem de cartas, por exemplo, podemos usar o Comungar com a Lava, que em velocidade instantânea exila cartas do topo do nosso deck para podermos jogar até o próximo turno. E de quebra, bom, também desencadeia o mais sete mais sete. Recrutador de Vigia do Crepúsculo é uma criatura dupla face a qual nos interessa mais a da frente, onde podemos pagar três para olhar os três cards do topo do nosso Grimório e colocar uma criatura na nossa mão. Por último, Arco de Horasca é um terreninho legal e baratinho. Caso consigamos a benção da cidade, o que é mais ou menos simples aqui, podemos pagar cinco e comprar uma carta. Nada muito espetacular, mas entra bem no budget e é uma alternativa para gastar o mana sobrando. E ainda tratando do mana que sobra, Lodo Necrófago é uma carta que tem história, já tendo visto o jogo em vários formatos pelo médico afora. Aqui ela também servirá como uma ferramenta para gastar mana e se livrar de cemitérios. E ainda tem um binge de ficar bem grande também. Ainda traçando um plano rapidamente para como lidar com o nosso inimigo, o nosso grupo de aventureiros pondera sobre como nos proteger do impacto do Dreamongrider. Para isso, Alma de Nova Firex é provavelmente nossa melhor opção. Podemos pagar cinco manas e assim todas as nossas permanentes ganham indestrutível até o fim do turno. O que quebra as pernas dos nossos oponentes com mais frequência do que você imagina, sabe? Porém, caso não dê para salvarmos todos, não tema, pois temos alternativas. Salto Evolutivo é um encantamento até relativamente subutilizado, que nos permite pagar um mana verde e sacrificar uma criatura para colocarmos outra em nossa mão direto do topo do nosso deck. O plano de uso disso aqui é mais do que nunca trocar um dork que ia morrer em combate por outro bicho. Irmão, vale a pena demais. Carne Fresca é uma instantânea por quatro manas que cria uma ficha 3 barra 3 para cada criatura nossa que morreu esse turno, basicamente sendo a melhor forma que temos para continuar em jogo caso percamos a nossa presença de mesa. Por fim, o mago do nosso grupo traz uma estratégia, que é arriscada mas que pode equilibrar a situação. Com a ajuda de remoções, danificaremos a máquina de guerra inimiga, forçando-os a parar. E nesse caso, Fera Interior é a carta que sempre dá conta do recado. Claro, para destruir este e outros veículos, temos mais opções, como o Mutilador de Chifre, o Sábio da Reclamação, o Retorno à Natureza e a Mutação de Artefatos. Inclusive, um alô para o Mutilador de Chifres, cartinha muito boa, muito subutilizada, ferra bastante com tesouro e outras coisas irritantes. Por fim, Emboscada de Kaune é uma ótima remoção aqui nesse deck. Quando não precisamos lutar com nada, ela se torna um terreno. Porém, quando precisamos remover algo problemático, ela ainda é uma instantânea e tem um custinho razoável para conjurar. E para finalizar, que tal umas limpezas de mesa, hein? Assim, podemos nos livrar de alguns lacaios que pulem do veículo para nos atacar quando tentarmos pará-lo. Reação em cadeia é o que eu gosto de chamar de dia do julgamento vermelho. Por quatro manas, com mais frequência do que nunca, destruímos todas as criaturas no campo de batalha. Outra opção aqui é a Tempestade de Cometas, que é um pouco mais específica e direcionada, mas que pode ser usada durante o combate para remover múltiplos bloqueadores da frente. Ok, a primeira parte aqui deu certo. Conseguimos parar o Demongrider. Porém, Raga Draga e seus capangas não estão nada felizes. Como que esses aventureiros ousam se opor a um dos senhores de guerra das terras desoladas avernianas? E é aqui que ele manda os seus capangas para cima do seu grupo. E como é de se imaginar, a galerinha que trabalha para o nosso amigo Javali aqui tem uma certa afinidade com gerar mana. Porém, antes da gente ver quais são as figuras que vão dar as caras por aqui, eu te pergunto uma coisa. Você sabe o que é uma habilidade de mana? Olá! Sejam bem-vindos ao Curso Capacitante de Catalogação de Criaturas Capazes de Criar Mana. Ou... Eu sou o instrutor E e estou aqui para explicar o que faz com que uma criatura tenha ou não tenha uma habilidade de mana. No geral, habilidades de mana são habilidades ativadas, que seguem todas as seguintes regras. Ela não requer um alvo. Ela adiciona mana à reserva de um jogador quando resolve. Ela não é uma habilidade de lealdade. Claro, habilidades de mana podem sim ser habilidades desencadeadas em alguns casos. Porém, apenas quando elas desencadeiam da ativação ou resolução de uma habilidade ativada de mana. Agora sim, para testar o que aprendemos aqui, vamos ver algumas perguntas. Pergunta número 1. Seria o menos 2 da carta Kofi do Martelo uma habilidade de mana? Vejamos. Ela requer um alvo? Não. Ela adiciona mana quando resolve? Sim. Porém, ela é uma habilidade de lealdade. Então, infelizmente, ela não é uma habilidade de mana. Pergunta número 2. Será que a habilidade da carta Hada, Grand Senhora da Guerra, é uma habilidade de mana? Vamos analisar. Hada não tem nenhuma habilidade ativada. Logo, a sua habilidade de mana teria que ser uma habilidade desencadeada. No entanto, infelizmente, a habilidade de Hada não é uma habilidade de mana, pois ela não desencadeia uma habilidade ativada de mana, e sim de criaturas atacando. Ok, vamos para a última pergunta. A terceira habilidade da carta Sol Engaiolado é uma habilidade de mana? Bom, vejamos. Ela não dá alvo. Ela adiciona mana quando resolve, e ela desencadeia de terrenos sendo virados, o que é uma habilidade ativada de mana. Então, sim, o Sol Engaiolado tem uma habilidade de mana. Por hoje é só. Espero que todos tenham aproveitado a aula de hoje do KKKKKKKK, e espero ter ajudado. Nos vemos na próxima! É... ok, isso foi... estranho. Enfim, vamos falar sobre as cartas que geram mana nesse deck. Druido do Paraíso, Ornitóptero do Paraíso e Florier Demaranhado todos têm a capacidade de nos adicionar um mana, e o Visionário de Nonoor consegue fazer isso e nos comprar uma carta. Druida de Zurtá é uma figurinha show nesse deck, pois sempre que ele é virado causamos um de dano em cada oponente. Logo, desvirá-lo com Raga Draga ajuda a botar um pouco de pressão a mais, sabe? Hada, herdeira de Keld, também adiciona um mana quando vira. Porém, quando atacamos com ela, adicionamos dois manas vermelhos. Cariate de Lisiana, Ir de Paladium e Círculo dos Anciãos conseguem nos gerar mais de um mana. E os Anciãos ainda têm a vantagem inerente de possuir Vigilância. Logo, podemos atacar, virá-los para gerar mana, desvirá-los com o nosso Comandante, e virá-los de novo para gerar incríveis seis manas num turno. Inclusive, Vigilância é provavelmente a melhor habilidade no deck do Raga Draga. Hishkar, Renegado de Pima, é uma carta importantíssima aqui, pois ela distribui dois marcadores entre as nossas criaturas, e as criaturas que têm marcadores podem adicionar mana. Na prática, isso faz algo muito desejável, pois concede ao nosso Comandante um marcador e mais dois mais dois, que vem da sua própria habilidade a partir do momento que ele pode gerar mana. Ok, mas e se em vez de a gente gerar apenas uma quantidade determinada de mana, a gente pudesse gerar muito mais que isso? Por isso temos aqui o que eu chamo de Dorks Grandes, que são criaturas que fazem bastante estrago. Elite das Lâminas da Garça, Maruin, Anutriz e Conector Viridiano, todas geram mana igual ao seu poder, o que é ótimo com o mais dois mais dois do nosso chavali, e melhor ainda se acertarmos ela com o mais sete mais sete e desvirá-las. Alena, Armadilheira de Kessig, gera mana igual ao maior poder de uma criatura que entrou sobre o nosso controle este turno, o que, com o mais dois mais dois estático que os nossos Dorks recebem, costuma ser pelo menos três manos geradas pela nossa amiga aqui. Acólito de Karametra gera mana igual à nossa devoção ao verde, e de quebra ainda aguenta muita porrada no início do jogo enquanto ainda não é útil, pois tem uma resistência elevada. Vingador Fólio gera mana igual ao número de criaturas com poder 4 ou maior que controlamos, e ele ainda pode diminuir uns totais de vida por aí, com a sua segunda habilidade de Bane. E é claro, por mais que tenha ficado estabelecido que ela não funciona como o esperado, ainda usamos a Hada, Gran Senhora da Guerra. Simplesmente porque ela é, de fato, muito boa, mesmo sem um mais dois mais dois e mesmo sem desvirar, pois ela já tem um tamanho bom, ela tem ímpeto e ela gera um caminhão de mana no deck Água. Por último, quero falar de duas cartas aqui, Cultivar e Paisagem Infinita. Pode parecer estranho acelerar mana com terrenos num deck que usa Dorks, mas sinceramente eu fico muito mais tranquilo sabendo que nem todo nosso mana vai embora para uma única limpeza de mesa. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento, que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação sempre que sair um novo vídeo. Mas agora, vamos direto à parte 3, onde nosso grupo irá de fato enfrentar a grande ira do Senhor Chavali, e os seus truques sujos também. Primeiramente, vocês já repararam que Rebentos Eldrazi tem habilidade de mana? Pois é, adorável, não é mesmo? Por isso usamos aqui espasmo de crescimento, que rampa, dual lane e monitorador da prole, que individualmente vão assolar inimigos com criação eficiente de fichas 3 barra 3. E foi num ataque desses que o nosso ladino do grupo caiu. E com tanto mana sendo gerado, o que vocês acham de a gente criar uma quantidade de fichas realmente preocupantes? Pois Ida Criadeira e Gênesis e Gelatinosa tem basicamente a mesma função aqui, que é a de criar X fichas X barra X. E, como reforça estratégia, o Elemental do Covil de Espinhos cria um Lobo 2 barra 2 para cada vez que ele foi reforçado. E foi num desses ataques com fichas colossais que o guerreiro do nosso grupo caiu. Para ajudar na linha de trás, cartas como Ogro Gria de Batalha e Bizarrice de Ulvenwald concedem ímpeto para as nossas criaturas, habilitando diversas sinergias, como de virar os Dorcs que acabamos de jogar para adicionar mana e, principalmente, eles melhoram os nossos ataques. E com tamanha velocidade, tamanha destreza, o nosso clérigo infelizmente não conseguiu desviar do avanço das tropas do Grande Javali. E ele rodou também. Por fim, o mago, poderoso e cheio de truques, decide dar um fim a esse absurdo e prepara uma poderosa magia. Porém, ele não contava que o nosso Javali tinha uma carta secreta na manga, que é de que terrenos que se transformam em criaturas mantêm suas habilidades de mana. Portanto, quando Haga Draga invoca o despertar repentino, o despertar silvestre e a vontade de Kamal, é quase como se o próprio Averno se voltasse contra o grupo de aventureiros, transformando seus terrenos em poderosas criaturas. E quando a encarnação do discernimento e a da fúria se levantam, o chão se levanta junto com elas, produzindo poderosos elementais 5 barra 5 sempre que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle. E dilacerando qualquer tipo de esperança que restava, o poderoso Javali ainda tem vários efeitos de aumento de dano, esmagando qualquer problema em seu caminho. Castelo de Brazareth e Toca dos Lobos de Kessig são ambos terrenos que aumentam o dano que causamos. Força Primal pode crescer uma criatura, e a mesma luta contra outra criatura. Canção de Freálise concede uma habilidade de mana para nossas criaturas, o que por si só já faz com que Haga Draga conceda mais 2 mais 2 para seu time e para si mesmo. Belicista da Fronteira é uma poderosa guerreira que sabe passar por qualquer defesa, efetivamente concedendo ameaçar para todos aqueles que cooperem com os planos do Grande Javali. Linha de Força da Abundância melhora todas as nossas habilidades de mana, e ainda de quebra pode aumentar permanentemente as nossas criaturas com sua habilidade ativada. Retorno do Fala Bravo é um clássico, aumentando o nosso time ou comprando um monte de cartas. Visão dos Senhores Escamados é um dos melhores buffs que temos aqui, sem brincadeira, por conta da Vigilância, pois que nem eu disse isso é altamente relevante para o nosso deck. E mais 2 mais 2 para as nossas criaturas é bem bem bom. E os pioneiros do Arrasamento final são os Irmãos do Juramento do próprio Haga Draga, também garantindo a tão procurada Vigilância, mais 2 mais 2, e atropelar até o fim do turno. Por último, vamos levar a agressão a um novo nível, aproveitando a sinergia inerente de timing que temos com a habilidade do nosso chavali de desvirar, e mágicas instantâneas, utilizando ventos vitalizantes. Uma mágica que concede mais 7, mais 7 para o seu time inteiro. E foi assim que mais um grupo de aventureiros foi capturado dentro do Avernus. E agora, rolling play à parte, vamos dar uma olhada na base de mana do deck. Temos 21 terrenos básicos, dividido entre montanhas e florestas. Temos lendes que geram mais de uma cor de mana aqui, como Torre de Comando, Vale de Piromusgo, Caminho da Ascendência, Templo do Abandono, Planalto Acidentado e Circuito de Corridas. Temos também 3 lendes de utilidade. Ponte de Muscomosto, que nos dá mais uma vantagem de cartas. Skarg, os Poços da Ira, que melhora um pouquinho de nossos ataques e dá a atropelar para uma criatura. E por último, Cemitério Assombrado, que não é a melhor forma de recorrer ao criatório do seu cemitério, mas é melhor do que nada. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela, no site da LigaMatic. Lembrando que esse valor está sujeito a mudar com o tempo e lembrando também que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga ou no site Moxfield. E bom, por hoje é isso. Caso você tenha gostado dessa experiência, deixe um gostei e compartilhe. E caso você acha que faltou alguma carta budget que você usaria, comente abaixo. Vamos usar esse espaço para uma discussão civilizada entre jogadores e lembre-se que eu costumo responder os comentários dos meus vídeos. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, sinta-se à vontade para comentar abaixo também. Obrigado pela sua atenção e até lá esse foi o Deck Tech do Raga Draga, chefe dos Rancatripa. Eu sou Emmanuel e esse é o Badiatório. Até mais!